Segunda-feira, sempre a partir das 14 horas, os moradores do bairro Valparaíso e região podem fazer a feira no Sacolão de Frutas e Verduras. O vereador Maurício Gol explica como foi possível disponibilizar o espaço para o comércio de produtos na rua Antônio Zendrão. Essa ideia surgiu com o proprietário do Sacolão, que é o Maio, que eu conheço, já presta esse serviço, já traz esse serviço, facilitando um pouco para a comunidade aqui no bairro Progresso, às terça e quinta. Ele veio me procurar, o Maio, juntamente com o pai dele, se havia possibilidade de nós termos aqui na rua Antônio Zendrão um espaço para poder também oferecer isso para a comunidade que estivesse mais próximo da comunidade, um Sacolão de Frutas e Verduras. Eu, automaticamente, Minosso, eu já fui, entrei em contato com o proprietário do terreno, que eu não conhecia, acabei conhecendo, o Gerson, ele se sensibilizou com essa novidade aqui para o bairro, que realmente as pessoas solicitavam isso. Inclusive, conversei aqui com o Waldir, que é proprietário da vidroceria Progresso, acabou cedendo energia. Então, essa parceria é muito importante. Até mesmo agora, fazendo parte da comissão, como vice-presidente da Comissão de Agricultura, então a gente sabe dessa importante ação, aproximando o agricultor da comunidade, principalmente e também que são produtos sem agrotóxico, produtos naturais, é importante valorizar isso. Quem visitou a feira aprovou a qualidade dos produtos e também os preços. Com certeza, influencia muito na economia, principalmente porque os mercados, hoje em dia, estão uns precinhos muito salgados, então uma feira com produtos que a gente tem possibilidade de ver a qualidade, direto do produtor, provavelmente, não passam por nenhum intermediário, eu acho que é mais viável, mais importante para nós. E a variedade aqui de frutas, verduras, legumes? A variedade está boa, está satisfatória, está muito boa. Os produtos estão bons, estão bem bonitos. Eu acho uma ótima oportunidade, até porque às vezes as pessoas não têm a possibilidade de ir até o mercado, então podem estar aproveitando a feira aqui na comunidade mesmo, na rua. E quanto à qualidade dos alimentos aqui? Olha, estou gostando, está bem bonita as verduras aí. Boa aparência, né? Sim, muito bom. Variedade também? Sim, bastante variedade. Bem legal, está bem legal.